Pessoal, nós estamos aqui na segunda travessa Monção. Prefeito Fábio Gentil vindo aqui da ordem de serviço aqui para poder o trabalho acontecer aqui nesta rua. Rua que há muito tempo já, mais de 12 anos aí, esquecida. Agora os trabalhos estão acontecendo aqui para poder solucionar o problema aqui da infraestrutura nesta rua. Aqui na Vila Alecrim, não só este trecho, mas tem uma outra rua aqui do lado, também que está com o mesmo problema e o prefeito está vindo para poder solucionar. Esse é o segundo travessa Monção. O prefeito está indo ali em outra rua também para visitar, porque lá também tem um problema na infraestrutura. E a prefeitura está dando atenção a essa região para poder solucionar esses problemas de infraestrutura. O prefeito está vindo conversar com a população, escutar de perto aqui qual é a demanda. Está aqui. A rua tinha essa parte aqui, já feito, todo o calçamento, calçamento de paralelo epípedo. Mas lá embaixo realmente a situação estava muito delicada e os moradores estavam pedindo que a prefeitura desse uma solução. O prefeito veio aqui pessoalmente, já trazendo a ação da prefeitura por meio da Secretaria de Infraestrutura para poder solucionar essa questão aqui. O prefeito está indo a cada morador aqui para poder escutar, saber a demanda direitinho para que o trabalho aconteça conforme aquilo que a população está querendo. Essa tem sido uma característica do prefeito Flávio Gentil, que é de escutar e ouvir a população. O prefeito Flávio Gentil sempre conversando com a população para que as demandas realmente sejam atendidas.